Cláudio Zirvandões, o Moral de Capelinha, Minas Gerais. E tanta solidão, nunca pensei que você fosse assim, e já tão bem gosta de mim. Me feriu, machucou meu coração, mas não vai me ver na solidão. Vou tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, o que você deseja de ruim pra mim. Eu desejo tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, o que você deseja de ruim pra mim. Eu desejo tudo de bom pra você. Você mandou eu te esquecer, falou que não existia mais eu e você. Nem ligou pro meu coração, que sofreu de tanta solidão. Você mandou eu te esquecer, falou que não existia mais eu e você. Nem ligou pro meu coração, que sofreu de tanta solidão. Nunca pensei que você fosse assim, fingia tão bem gostar de mim. Me feriu, machucou meu coração, mas não vai me ver na solidão. Vou tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, tudo que deseja de ruim pra mim. Eu desejo tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, tudo que você deseja de ruim pra mim. Eu desejo tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, tudo que você deseja de ruim pra mim. Eu desejo tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, tudo de bom pra você. O que você deseja de ruim pra você, tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, tudo de bom pra você. O que você deseja de ruim pra você, tudo de bom pra você? Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora sem você. Infelizmente ela foi embora porque eu tô sofrendo e o vaqueiro chora sem você. Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti, nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim. E se eu soubesse da metade da maldade, beijo cheio junto a ti, não me entregava e não tinha me apegado, vacilado tanto assim. Valeu galega! Valeu galega! Eu só quero te agradecer, eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu galega! Valeu galega! Isso passa, sei que vai passar. Eu tô sofrendo, mas amanhã você que vai chorar. Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti. Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim. E se eu soubesse da metade da maldade, beijo cheio junto a ti. Não me entregava e não tinha me apegado, vacilado tanto assim. Valeu galega! Eu só quero te agradecer, eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu galega! Valeu galega! Isso passa, sei que vai passar. Eu tô sofrendo, mas amanhã você que vai chorar. Valeu galega! Eu só quero te agradecer, eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu galega! Valeu galega! Isso passa, sei que vai passar. Eu tô sofrendo, mas amanhã você que vai chorar. Alô meu parceiro, Rinaldo Show! Meu parceiro, NW Divulgações! Tamo junto papai! Vem pro Boteco do Black, bebê! Vem tomar uma, vem! Vai achando que é fácil viver com a dor. Esquecer um grande amor. Esquecer um grande amor. Vai achando de boa, tocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber. Vai ligar, querendo voltar. Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio. Tirando sua roupa, mas em quatro paredes no quarto escuro. Você vai ouvir o eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio. Tirando sua roupa, mas em quatro paredes no quarto escuro. Você vai ouvir o eu te amo por segundo. E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Eu quero o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por Segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por Segundo Eu vou falar que não quero Falar que não quero Vou falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por Segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por Segundo Oh 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 Vem pro boteco do Black, bebê É só enchendo e derrubando e gritando Tchê, 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 vai lá, vem Joguinho Black Olhar pra minha situação bebendo aqui Ou na porta de um bar Tentando me livrar do meu amor por você Entrando, hoje em outro eu vou pensando O que vou fazer Mas na minha vida não quero mais você Eu te entreguei o meu coração Foi sua paixão, acreditei em você Mas de repente Você mandou te esquecer Eu te entreguei o meu coração Foi sua paixão, acreditei em você Mas de repente Você mandou te esquecer Você vacilou, brincou com o meu amor E do nada você me deixou Bagunçou minha vida, maltratou meu coração Me deixando só a solidão Você vacilou, brincou com o meu amor E do nada você me deixou Bagunçou minha vida, maltratou meu coração Me deixando só a solidão Alô, meu parceiro Xang De Cristal de Paramerim Meu parceiro Foguinho do Sítio Tamo junto, meu irmão Olha pra minha situação Bebendo aqui, na bota de um bar Tentando me livrar Do meu amor por você Entro a dose, outro eu vou pensando O que vou fazer Eu te entreguei o meu coração Foi sua paixão, acreditei em você Mas de repente Você mandou te esquecer Eu te entreguei o meu coração Foi sua paixão, acreditei em você Mas de repente Você mandou te esquecer Você vacilou, brincou com o meu amor E do nada você me deixou Bagunçou minha vida, maltratou meu coração Me deixando só a solidão Você vacilou, brincou com o meu amor E do nada você me deixou Bagunçou minha vida, maltratou meu coração Me deixando na solidão Você vacilou, brincou com o meu amor E do nada você me deixou Bagunçou minha vida, maltratou meu coração Me deixando só a solidão Você vacilou, brincou com o meu amor E do nada você me deixou Bagunçou minha vida, maltratou meu coração Me deixando só a solidão Contatos para shows 77-999-669520 É de plano sonhos Vem com o Evai do Viz Esse é meu patrão moral Botaco do Black Hoje me disseram que se veja bem Eu sei Eu sei Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do teu corpo Conheci Esse perfume foi eu quem te vi E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar na madrugada Só você sabe onde tá pisando Daqui a pouco só vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que se veja bem Eu sei Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do teu corpo Conheci Esse perfume foi eu quem te vi E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Só você sabe onde tá pisando Daqui a pouco só vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Que bom A onda parceiro tá de as férias da mídia Meu parceiro Júnior Divulgações O moral de Jequi é Bahia Tamo junto irmão Viu divulgações Lagoas Lagoas E eu te encontrei Eu te encontrei Que lábio Que tal Misaf absorption Eu te amo Eu quero ser o seu amor E eu te amor de amor, posso te chamar de amor, posso te chamar de amor, eu quero ser o seu amor, posso te chamar de amor, posso te chamar de meu amor. Vem pro Boteco do Black, bebê, vem curtir e se apaixonar. Tiaguinho Black. Foi na tarde de domingo, que eu te encontrei, pelo seu sorriso lindo, eu logo me apaixonei. Naquela tarde de domingo, eu me declarei pra você, é a nossa química bateu, a nossa química rolou, e num piscar de olhos, com os nossos lábios te encontrou. Posso te chamar de amor, posso te chamar de amor, posso te chamar de amor. Eu quero ser o seu amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Eu quero ser o seu amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Eu quero ser o seu amor, posso te chamar de amor, posso te chamar de meu amor. Mas se eu pegasse carona num disco voador, eu vi até o infinito e gritaria, apaixonado estou. Eu transformaria um arco-íris em forma de um coração pra ela, eu vi até o jardim do web, traria um buquê de flores. Os quatro cantos do mundo escreverem o seu nome, o planeta sabe desse amor, meu pensamento ultrapassa a realidade. Pois é verdade quando eu falo de amor, deixa pelo menos eu sonhar. Só queria voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Ai se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Mas se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Mas se eu pegasse carona num disco voador, eu vi até o infinito e gritaria, apaixonado estou. Eu transformaria um arco-íris em forma de um coração pra ela. Eu vi até o jardim do web, traria um buquê de flores. Os quatro cantos do mundo escreverem o seu nome, o planeta sabe desse amor, meu pensamento ultrapassa a realidade. Pois é verdade quando eu falo de amor, deixa pelo menos eu sonhar. Eu só queria voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Ai se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Ai se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Ai se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Ai se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Mas se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu a estrela pra ela Mas se eu soubesse voar, pra ir buscar no céu a estrela pra ela Vai ser a noite claro, pensando em você Eu pego o telefone sem saber o que vou fazer Volto pra minha cama, vejo o tempo passar Mas a vontade não passa de te falar Que eu te amo, que eu te quero Vem cá mozinho, o seu black você é tudo que eu quero Fica comigo, me dê só uma chance Deixa eu te provar que não foi só um lance Me dê só uma chance, deixa eu te mostrar O quanto eu te amo, todo dia eu vou te provar Fica comigo, você é tudo que eu preciso Vem amorzinho, vem pro meu paraíso Me dê só uma chance, deixa eu te mostrar O quanto eu te amo, todo dia eu vou te provar Fica comigo, você é tudo que eu preciso Vem cá mozinho, vem pro meu paraíso Pikachu Estúdio Passei a noite claro, pensando em você Eu pego o telefone sem saber o que vou fazer Volto pra minha cama, vejo o tempo passar Mas a vontade não passa de te falar Que eu te amo, que eu te quero Vem cá mozinho, pro seu preto Você é tudo que eu quero Fica comigo, me dê só uma chance Deixa eu te mostrar que não foi só um lance Me dê só uma chance, deixa eu te mostrar O quanto eu te amo, todo dia eu vou te provar Fica comigo, você é tudo que eu preciso Vem amorzinho, vem pro meu paraíso Me dê só uma chance, deixa eu te mostrar O quanto eu te amo, todo dia eu vou te provar Fica comigo, você é tudo que eu preciso Vem cá mozinho, oh vem Me dê só uma chance, deixa eu te mostrar O quanto eu te amo, todo dia eu vou te provar Fica comigo, você é tudo que eu preciso Vem cá mozinho, oh vem pro meu paraíso Me dê só uma chance, deixa eu te mostrar O quanto eu te amo, todo dia eu vou te provar Fica comigo, sei tudo que eu preciso Vem cá amorzinho, vou ver e fica comigo Alô meu parceiro de São Tarão Esse é nosso papai Empurra que é sucesso Cheguei no bar Fazendo de tudo pra te esquecer E na mesa ao lado estava você Vejando o outro cara que não era ele Mas que concepção Destruiu de vez o meu coração Vem deixa aqui jogado bebendo no chão Eu só saio daqui quando fechar o pão Ei Gasson, traz mais pinga aí Deixe o meu copo, deixe o litro aqui Se ela aparecer me faça um favor Diz a ela que eu sou seu ex-amor Ei Gasson, traz mais pinga aí Deixe o meu copo, deixe o litro aqui Se ela aparecer me faça um favor Diz a ela que eu sou seu ex-amor Eu cheguei no bar Fazendo de tudo pra te esquecer E na mesa ao lado estava você Vejando o outro cara que não era eu Que decepção Que decepção Destruiu de vez o meu coração Me deixa aqui jogado bebendo no chão Eu só saio daqui quando fechar o pão Ei Gasson, traz mais pinga aí Enche o meu copo, deixe o litro aqui Se ela aparecer me faça um favor Diz a ela que eu sou seu ex-amor Ei Gasson, traz mais pinga aí Deixe o meu copo, deixe o litro aqui Se ela aparecer me faça um favor Diz a ela que eu sou seu ex-amor Ei Gasson, traz mais pinga aí Deixe o meu copo, deixe o litro aqui Se ela aparecer me faça um favor Diz a ela que eu sou seu ex-amor Ei Gasson, traz mais pinga aí Deixe o meu copo, deixe o litro aqui Se ela aparecer me faça um favor Diz a ela que eu sou seu ex-amor Se eu quiser me faça um favor Se eu quiser me faça um favor Moral de Rússia, Ceará Tanto junto, meu irmão Vem com o Black O conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Um conto de fadas E um carpinteiro E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Em nome de E.D. Produções E.B.A.I. do MIS Repubo Tec do Black Bebê É só enchendo E derramando E gritando Tchê, tchê, tchê Vai lá, vê